Moço, tá me vendo aqui, moço? Aqui, 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 ó Tô te vendo direito não, moço, o que eu faço? Tá com uma flecha, Mike Vou jogar, vou jogar Nossa, que que é isso, moço? É o Poderzão Poderzão do quê? Do mod, moço, do mod de hoje Fala, galera, aqui, Faleu, Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Junto com o moço, Mike Fala, galera, aqui é o moço, Mike Começou no meu vídeo, eu sei lá, de Minecraft Mod, né, moço? Exatamente, Mike O mod de hoje é o Arrow Mod, vamos dizer assim Que é um mod que modifica a câmera que você vê A perspectiva que você tem da flecha, né, Mike? É uma coisa bem legal, né, moço? Deixa eu ver aquele negócio do Matrix, você vê o tiro certinho, certinho assim Sim, ou também tem aquele jogo lá de Sniper Como que é Sniper Elite, né, que também tem essa função aí E muda muito a perspectiva Porque você fica seguindo a flecha, você vira uma flecha Como o próprio nome do título do vídeo diz, né, moço? Sim, você meio que sabe onde aquela flecha vai cair, galera E, moço, como a gente vai pra utilizar esse modo? Se eu tirar aqui, não tá ficando, ó Desculpa, moço, falei errado É Arrow Can Mod, né, Arrow Mod Eu esqueci da palavra Can, porque elas querem a câmera Então, seguinte, se você tacar uma flecha normal, você não faz Mas se você estiver atirando, segurando o seu chifre Quando você tacar, Mike, você vê a mágica acontecendo, moço Deixa eu ver Nossa, eu vi a mágica meio, meio, meio Nossa, quase acertei, hein? Você viu? Caraca, bem massa, hein, moço Uma coisa interessante, Mike, é muito legal O mod é bem simples, é só adicionar essa feature É só essa funcionalidade mesmo Mas é uma funcionalidade bem diferente E legal, Mike Mas uma coisa interessante É que ele funciona melhor no multiplayer do que no single player Porque se você for tacar uma flecha no single player A flecha vai ficar indo e voltando um pouquinho Vai dar aquele bugzinho de lag, né? Mas se você tacar aqui agora Você pode ver que não acontece nenhum problema, né? A flecha vai certinho, ó É meio bom mesmo aqui no multiplayer, moço Meio que tá Eu tenho um desafio pra você O qual? Sobra aqui em cima A gente tem que acertar aquela bolinha vermelha lá na frente Mas sabe qual é o meu nome? Cara, meu nome é esse aqui, ó Sandra Aprende, ó O que a Sandra faria, ó Nossa! Vamos um pouquinho pra baixo, galera Nossa, eu não sei se acertei ou não Nossa, a flecha meio que vai e vira, né? Caraca, é verdade Seca o vento Vamos ver se a gente consegue acertar, galera Ela aprende, ó O que o Legos me ensinou, ó Nossa! Vamos pra cima um pouco Nossa, moço Tô tacando aqui também, Mike Tá quase que acertar Acertei! Acertou não, acertou não que eu vi Acertou não que eu vi O que? A bolinha vermelha Você acha que eu não vi? Não, não sei o que você tá falando, não Quase, hein, Mike Você acha que eu não vi também? O cara só mexe um centímetro pro lado O trem vira pro lado Hum, agora tem um diâmetro Aqui, ó Aprende, galera Ó, Mike, ó, galera É muito... Olha, Mike Nossa, eu quase acertei A nossa cidade virou quase uma só, hein Foi isso que a gente consegue acertar, galera Vamos tacando já, vamos tacando já, vai Então é 3, 2, 1 E já É que errei, hein Mas foi o meu lugar, hein Você viu? É um sinal, hein, galera É um sinal mesmo, hein Mike, eu acho que é impossível, moço Sinceramente Moço, não tem como Eu tenho uma ideia mais interessante Vamos mudar pra uma outra coisa Vamos mudar pra uma outra coisa Seguinte, ó Não tem como acertar essa espécie de mira que a gente fez Mas eu tenho uma outra coisa pra gente testar a funcionalidade desse mod também, moço Que é bem interessante Você pode utilizar ele pra ver outros locais do mapa e tal Vamos supor, se eu quiser saber o que tem naquela direção do mapa O pessoal tacar e eu consigo ver uma visão melhor do que ela A direção Nossa Caraca, porque é mesmo, hein Dá pra ver várias coisas Tipo, você vai no mini guerra, por exemplo Você quer ver a base do cara Você joga isso aqui, ó Puf Nossa, vai bem mais a flash Caraca Então, você tem uma visão bem grande dela Mike, mas é o seguinte Veste isso aqui, moço E vamos pra um PVP Mas só com flash Então pega um monte de flash aí Acho que precisa nem de armadura, hein Melhor ser armadura, né Melhor ser armadura Vamos peladão, né Vamos peladão Então eu vou botar aqui em mode 0 aqui também E vamos ver um PVP só de flash Quem mata mais e outra Tem que ser obrigatoriamente utilizando o arrow can mode Ou seja, segurando o shift quando você for da carro Bem que tá Vai ser o seguinte Já tira uma flecha E eu tenho que ficar parado Ih, já jogou já Começou já, Mike Acho que eu vou deixar explicar Porque eu vou ficar parado, Mike Por causa do arrow can mode, entendeu Opa, Mike Bom dia Ui, rapaz Você tá tirando com o arrow can mode? Nossa, tô, 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 tô Nossa, bem na cabeça, hein Toma essa aí, hein Toma essa aí Toma essa aí na Sandra Mara, aí Nossa, galera Ai, meu Deus Calma, calma Caraca Nossa Nossa Galera, galera Nossa, Mike Tenta me matar com a flecha É legal quando a flecha vem e você explode Fica vendo, ó Nossa, da hora mesmo, hein Caraca Essa foi boa, hein Se acertasse um tiro Se eu te matar Acertasse um tiro em mim Sem matar, moça Né Foi muito da hora Mas, galera Eu tô ficando por aqui É que tá Eu tô tomando Eu tô tomando uma dúvida pra falar, moço Peraí O que que tá fazendo? Correndo Tô com medo, Mike Tô com medo Tô com medo Tinha que ficar a flecha Ah, quando você passa em cima de lava É uma boa teoria, Mike Vamos ver o que que vai acontecer Eu agora que eu já ia Ó, vamos ver Eu tô aqui, hein Tenta acertar em mim, hein Tô no game mode zero Nossa Nossa, o que que acontece? A flecha Nossa, muito louco Pode você ver Sério? Mas, ah, mas Eu vou morrer, ó Você vai matar eu Mas então, galera Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, né, Mike Eu sei que é um vídeo bem curtinho, galera É o vídeo das 10 da manhã É o primeiro vídeo do dia É um vídeo mais de mod Que a gente tá colocando no canal É, vai ter vídeo meio-dia e tudo mais Vai ter vídeo normalmente hoje no canal É, e é um vídeo um pouco mais simples Porque até porque o mod é interessante Mas ele não tem muita coisa pra ser mostrada Não demora muito pra mostrar tudo É, o mod bem Eu acho que é um mod bem original Bem legal mesmo Eu acho que vale a pena Você baixar e testar E colocar no modpack, né Aqui colocar com vários outros mods Que vai ficar bem legal Sim, se não me engano Ele não precisa, tipo Ter uma versão no servidor Pra ele funcionar Ele é client-side Como as pessoas diriam, né Você pode colocar até no SkyWars Sim, exatamente Talvez funcione, Mike Talvez isso funcione no SkyWars, sim Sim Então, isso é o galera Espero que vocês gostaram do vídeo Caso vocês gostaram Clique em gostei E caso não se inscreva no canal Se inscreva-se em cima E até mais Tchau Uhul